André, quando você falou da terra virgem, basicamente significa que a terra é muito fértil, não foi explorada ainda o solo, né? Depende, a fertilidade independe de ela ter sido explorada ou não, tem terra que é mais fértil, terra que é menos fértil. E tem muito no Brasil essas terras que o solo ainda não está gasto? Aí eu entro numa área que eu vou dar uma pincelada, mas isso é uma área de história bem pesada que tem a ver com a lei de terras de 1850. Então o que ocorreu em 1850? Estava começando a chegar um monte de colono aqui da Europa, principalmente da Itália, teve uma crise no sul da Itália e aí o pessoal não tinha mais vida lá, eles começaram a vir aqui para o Brasil, são meados do século XIX. Os proprietários de terra aqui, eles tinham terras que não eram contíguas, então o limite não era parede a parede, cerca a cerca, tinha muita terra que era do Estado. Quem que eram os congressistas, né? Daquela época no Império? Eram os proprietários de terra, você só podia ser político se você tivesse propriedades para poder dizer assim, olha, eu tenho que cuidar do público porque o público afeta a minha propriedade. O trabalhador não tem propriedade, então ele não tem por que dizer nada, ele não tem por que falar nada porque tudo que o Estado faz afeta a propriedade. Se o cara não tem propriedade, ele não tem por que ter voz. Trabalha aí, cala a boca. Você podia votar quem tinha terra, né? E aí eu vou falar, porque uma vez eu dei aula sobre isso, me pediram para dar uma aula, então eu fui estudar esse negócio e eu fiquei chocado. Quando você vai ver os anais do Congresso dessa época, os deputados eles falam assim, ó, a gente tem que encontrar uma maneira de pegar essas terras do Estado, que eram chamadas terras devolutas, porque se os colonos chegarem, os estrangeiros chegarem e conseguirem terras, isso é textual. Ele diz, quem que vai trabalhar para a gente? Os caras falam isso. Então por isso que eu gosto de história. É real. É real. O legal de você estudar história, e por isso que quem estuda história dificilmente fica na direita, a não ser que a pessoa tenha realmente uma ligação muito forte com a ideologia. Porque quando você estuda história, efetivamente, você vai ver como os caras falam, eles não tinham vergonha disso lá. Hoje eles teriam de falar isso, porque mudou o padrão de pensamento, mudou a maneira como a gente enxerga, e porque a gente começou a incluir partes dessas pessoas que não tinham propriedade. Mas lá não, é desavergonhado. Então falam, ninguém vai trabalhar para a gente. E agora? Como que vai ser? Aí eles desenvolvem um método de pegar terras do Estado e comprar por um preço muito baixo ou de graça. Simplesmente transferir a propriedade para juntar cerca a cerca, para que os colonos não tivessem acesso às terras. Eu vou usar só esse exemplo para vocês verem o que ocorreu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a comprar Estados lá para a costa oeste, inclusive os Estados, você pega lá na costa oeste, tudo um nome em espanhol. Califórnia, San Diego, a cidade, San Francisco. E aí por que esses nomes? Porque era tudo do México, a Califórnia era do México. E aí você tem aquela grande expansão para o oeste. Os Estados Unidos estão fazendo ferrovias. As ferrovias basicamente explodiram a economia americana de produtividade, porque você permitiu a interligação e a integração de grandes, vastas áreas do território nacional. E aí eles levam essa população e adivinha o que eles vão fazendo ao longo do caminho? É tanta terra, tanta terra, que o Estado dá terra. Ele fala, ó, você quer vir aqui para o Wyoming? Então eu vou te dar terra. Você quer vir aqui para o Texas? Eu vou te dar terra. E não era terra pequenininha, não. Eram terras vastas. Isso aí você vê nos filmes, assim. Não chama Far West à toa. Por que que era o Far West? Quando você fala o Far West, é meio uma área sem lei. Porque o Estado, que estava no norte ou na costa leste, não conseguia chegar. Então quando eu tenho aquela história dos marshals, né, indo perseguir o cara, né, com a recompensa. Porque assim, quem é o doido? Elegia um xerife naquela cidade e o cara morria no dia seguinte. Isso. Quem quer ser xerife? Ninguém queria. Era uma guerra aquilo lá. Chegava qualquer um ali, se o cara era mais habilidoso, ele tomava o poder na cidade. Então, para o Marshall, que era o cara que muitas vezes ia defender o Estado, né, aquele filme, acho que é True Grit, que é Bravura Indômita, que é fantástico esse filme, ele mostra isso. Não tem lei. Você chega na cidade e fala assim, não, porque a Constituição dos Estados Unidos fala, rapaz, que Constituição? Era um revolvão. Buf. Entendeu? Então, imagina, para você ir se enfiar num lugar como esse, que não tinha estrutura de Estado, para poder ganhar, o dinheiro tinha que ser uma recompensa alta. Então, a gente está falando nesse momento, os Estados Unidos deram as terras. E aqui eu acho que tem uma divisão importante entre Estados Unidos e Brasil. Porque quando eles fizeram essa reforma agrária lá, adivinha o que aconteceu? Você não teve uma classe de excluídos, originalmente, como a gente teve aqui, quando terminou a escravidão. Então, lá ao terminar a escravidão, no Sul, tem muitos Estados que mantiveram, tem problemas até hoje, mas pelo menos as pessoas brancas, elas tiveram acesso à terra. Aqui no Brasil, ninguém teve branco e negro. O colono... Só a elite. Só a elite, que já era proprietária. Entendeu? Aí tudo começa lá. Então, você tem, primeiro, já a formação de grandes faixas de terra. Então, eu peço perdão aos historiadores se eu estiver cometendo várias imprecisões aqui, a minha leitura é mais simplificada para caber numa conversa como essa. Então, você concentrou muito a propriedade fundiária. Só que uma parte grande das terras ainda é do Estado. E o Bolsonaro tentou avançar nisso, em pegar terras que eram ou do Estado ou preservadas e tentar flexibilizar as maneiras de você se apropriar. Como que você faz isso? Você diz assim, olha, eu não vou fiscalizar com tanta força. Como que você faz isso? Subfinancia o IBAMA, subfinancia os órgãos de fiscalização. Todos eles foram subfinanciados, sofreram algum tipo de pressão, sofreram algum tipo de coação, seja direta, indireta. Tem várias maneiras que um presidente pode coagir um agente público a não fazer o trabalho dele. E aí você sinaliza para a população, ó, eu não estou fazendo tanta força, tá bom? Eu sou professor, né, gente? Então, se eu chego para as pessoas e falo assim, para os alunos fazendo prova, galera, eu vou assistir um filme no Netflix com fone de ouvir? Faz assim, eu vou até o shopping e eu volto daqui uma hora e meia. O que vai acontecer? Não colem, hein? É, e você fala assim, olha, só que eu vou pedir para vocês não colarem, não olharem nada. Entendeu? Não funciona. Não liguem o celular na internet. Basicamente foi isso que o governo Bolsonaro fez. Se com fiscalização eles já tentam colar, né, que é o professor ali, imagina sem. Então, quando você tira o Estado dessa função, você sinaliza para a população, principalmente para quem está ali, já só esperando, está aberta, passa a boiada. E aí eles começaram, teve uma série de invasões e aqui o ponto do dado. Muitas invasões não são do MST porque o MST está com medo. Com um governo desse, você acha que eu vou colocar minhas famílias para confronto? Uma coisa que eu percebo é isso, tem muito ódio social, assim, que eu às vezes converso, sei lá, um cara que é Uber, pessoas mais comuns, assim, existe muito ódio direcionado ao MST. Você fala MST, já tem uma coisa meio terrorista, vagabundos, pessoas violentas que vão querer invadir minha casa, minha filha, minha família, porque tem um, existe um medo que eu também entendo. Eu estou com o meu boné do MST no carro, eu não vim porque eu não queria ofender ninguém. Ah, que podia ter vindo, pô. Não, mas esse é o ponto. Eu estou falando isso de maneira muito aberta, porque eu saio, porque eu estudo retórica em economia e eu sei que se eu chegar aqui com o boné do MST, uma parte importante de quem está me ouvindo vai falar assim, não vou escutar mais esse cara e eu quero que eles pelo menos escutem o que eu estou falando, para ir procurar o outro lado. É só isso, não quero que ninguém saia daqui, caramba, o André me convenceu. Não, só entenda que tem um outro lado nessa guerra que é muito importante que você entenda apenas e tem muita coisa disponível para se entender. Então tem essa resistência muito grande mesmo. O cara que está aqui assistindo e realmente se interessou, ele pode, como é ele pode começar essa jornada para seguir? Olha, eu vou, é difícil sugerir porque economia tem muito livro disponível, mas eu vou sugerir talvez um livro que seja importante para começar nesse caminho, que é um livro, eu vou começar com o Paul Singer, então ele era um professor de economia, ele era da área de economia cooperativa, que trabalha com esses movimentos de cooperativas, trabalho em que os trabalhadores fazem autogestão, mas ele era sobretudo um grande professor e ele tem um livro que chama O que é economia? É um livro muito bom, é um livro fininho, assim, bem para os tempos que a gente vive, né? Que as pessoas não têm muita paciência para ler livro extenso. Esse livro é bonitinho, assim, ele é muito bom para quem quer começar a se aproximar. Aí quem já tem uma sofisticação maior, já estuda isso mais há algum tempo... Quem já deu uma canhotada maior... É, já ouviu, assisti mais vídeos, porque tem gente que pela participação no debate vai construindo o conceito, não necessariamente são os conceitos mais rigorosos, mas assim, já vai tendo noção do que ocorre, e aí eu queria sugerir um livro que chama Como os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres ficaram pobres. Esse é um livro muito legal do Eric Heinert, depois eu posso mandar para vocês a referência, o link para as pessoas procurarem. E por fim tem um, obviamente, vou fazer um jabazinho aqui, é um livro que eu escrevi com Paulo Gala, que é um grande amigo meu, um brilhante economista, ele é hoje economista do Banco Master, ele era do Banco Fator, agora é do Banco Master, e a gente escreveu um livro que chama Brasil, Uma Economia que Não Aprende. Então a gente tentou trazer o debate que ocorre lá fora para dizer assim, olha, por que que o liberalismo pode ser uma má saída para o Brasil? E aí a ideia desse livro é dizer, a partir dos anos 80 a gente começou a aplicar coisas parecidas na linha do liberalismo. Chega nos anos 90, Collor, depois Fernando Henrique, abre e começa a aplicar o modelo liberal desabrido aqui no Brasil. E aí o que que acontece? Diminui o crescimento médio da economia, aumenta a desigualdade e a gente perde grande parte do tecido industrial. E o tecido industrial é a base para que as pessoas que estão hoje na economia possam, por exemplo, trabalhar no bastidor do que você faz aqui. Produzindo chip, produzindo internet das coisas, big data, sem indústria é difícil você chegar lá. Então nesse livro, Brasil, Uma Economia Que Não Aprende, a gente conta um pouquinho dessa história e a experiência de outros países, como a gente pode aprender com isso. E aí E aí E aí E E E E Obrigado.